Por onde tu andares, na certa encontrarás Em tudo uma lembrança, do que ficou pra trás De um amor que era lindo, e a vida fez morrer E agora só nos resta, lembrar nada mais As estrelas que eram nossas, até nem brilham mais Mas rosas só espinhos, ferindo ainda mais E a cada momento, sentimos solidão E os nossos corações, a sofrer, a chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós o adeus Só restou o adeus Achei razão para estar vivo Adeus, não quero dizer mais Pra mentir Também não sirvo Só por você Encontre-me Essa coragem de voltar Eu sinto as noites que deixei Lá fora já não sei com quem Para o nosso bem Para o nosso bem Venho aqui tentar Foi o amor quem me mandou Desta vez pra ficar Deixe-me provar Deixe-me provar Que ainda existe alguém E não crer no impossível Pedindo o seu amor Eu não vou Não vou culpar o mundo Nem tudo mostrou-me o que há de bom E eu não soube achar sentido Nunca encontrei Nunca encontrei Pra ser feliz O amor quem me mandou Desta vez pra ficar Deixe-me provar Deixe-me provar Que ainda existe alguém E não crer no impossível Pedindo o seu amor Por que você me disse Deixe-me adeus Porque você me esqueceu De tudo o que aconteceu Entre nós Preciso ouvir a sua voz O meu amor é infinito E de você E de você jamais desisto Eu só queria uma chance pra dizer E eu não vivo sem você Não diga adeus Não diga adeus Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer Assim Pois em você, meu bem Eu não sou ninguém Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer O meu amor é infinito Não, não me faz sofrer 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 Assim Pois em você, meu bem Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer Eu não sou ninguém Eu não sei Não, não me faz sofrer Tu te sentes por minha culpa, desprezada, sei que não tenho perdão. Você deve compreender-me, se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer. Para que pedir carinho, que não vale mais, porque o meu destino está, tomar gato, a minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite, voltarei para quem é. Sei também que não é hora, e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Você deve compreender-me, se eu quis sonhar. Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer. A minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite, voltarei para quem é. Sei também que não é hora, e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Nós sabemos que no instante, nosso amor se acabou. Que compreendem-me, se eu quis sonhar. Que compreende-me, que o mais importante, é o verdadeiro amor. Você deve compreender-me De eu me sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para ter-me de carinho Não vá, não me deixes Sozinho aqui Eu sei, não acreditas Mas eu sempre te amei Roberta, escuta-me Retorna agora Que eu quero com você Cada estande Toda felicidade Eu sei, não consigo Viver sem te amar Roberta, perdoa-me Retorna agora Eu sempre Eu sempre te amei Não vá, não me deixes Sozinho aqui Sozinho aqui Eu sei, não acreditas Mas eu sempre te amei Mas eu sempre te amei Roberta, escuta-me Retorna agora Que eu quero com você Cada estande Cada estande Cada estande Toda felicidade Toda felicidade Toda felicidade Eu sei, não consigo Viver sem te amei Viver sem te amar Roberta, perdoa-me Retorna agora Eu sempre te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Ah, foi linda Nossa história de amor Hoje eu sei O quanto eu amei Você, meu bem Em minha mente posso Só lembrar E das noites Te amando ao luar Mas não deu Pra junto Caminharmos neste amor Sei também Que você já pertence A outro alguém Mas recorda é Lembrar você Que um dia Amei como ninguém Essa história de amor Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar De você Essa história de amor Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar De você Mas recorda é Lembrar você Que um dia Amei como ninguém Amei como ninguém Essa história de amor Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar De você Essa história de amor Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar De você Essa história de amor Para sempre vou viver Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar De você Essa história de amor Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar De você Essa história de amor Para sempre vou viver Para sempre vou viver Minha mente só quer lembrar Que depois de tanto tempo Eu senti Que sou para ti Uma lágrima, um sorriso Me mostraram Teu segredo Sei que estás Apaixonada por mim Só agora Uma lágrima, um sorriso Uma lágrima, um sorriso Que amor Que me leva Para junto de ti E eu sempre amei Uma lágrima, um sorriso Uma lágrima, um sorriso Uma lágrima, um sorriso Me mostraram Uma lágrima, um sorriso 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 Ela fez uma lágrima, um sorriso Uma lágrima, um sorriso Leve meus beijos e carinho Se eu não tenho a quem amar E tu, e tu, e tu Quem sabe por onde andará Quem sabe que aventura tu tens Se ainda lembras de mim Mulher, mulher, mulher Sei que tu vai com Deus falar Não esquece de dizer que você Deixou de me adorar Amar, amar, amar Respeite o meu coração As vezes que me visse chorar Chorar pelo teu amor Tu pensavas que o luxo e a riqueza Nunca fosse acabar Para que serve meus beijos e carinho Se eu não tenho a quem amar E tu, e tu, e tu Quem sabe por onde andará Quem sabe que aventura tu tens Se ainda lembras de mim Dizem que se partires eu te esqueço Tu que és da minha vida razão Nunca te esquecerei, pois eu te quero És um capricho do meu coração Souvestes alegrar meus pensamentos Me deste o amor que eu sonhei Terminaram para mim os sofrimentos Desde a primeira noite em que te amei Desde a primeira noite em que te amei Minha praia se verte de amargura Porque de barca breves vais partir A cruzar outros mares de loucura Senta de corremundo a sorrir Quando a luz do sol for se apagando E te sintas cansada devagar Lembra que eu aqui estarei rezando Para que tu decidas regressar Dizem que se partires eu te esqueço Tu que és da minha vida razão Nunca te esquecerei, pois eu te quero Eis um capricho do meu coração Souvestes alegrar meus pensamentos Me deste o amor que eu sonhei Terminaram para mim os sofrimentos Desde a primeira noite em que te amei Minha praia se verte de amargura Porque de barca breves vais partir A cruzar outros mares de loucura Certa de corremundo a sorrir Quando a luz do sol for se apagando E te sintas cansada devagar Lembra que eu aqui estarei rezando Para que tu decidas regressar Para que tu decidas regressar Te amo, te amo, te amo, te quero Pra sempre, não sei porquê Você partiu E me deixou aqui Espero que um dia tu voltes E fique pra sempre, amor Meu coração Sofre por te querer Ontem eu sonhei Ontem eu sonhei Com teus beijos Volte, meu amor Eu não te esqueço Te amo, te amo, te quero Não sei mais viver assim Sem teu amor Sem teu amor Sem ter você pra mim As noites são frias e longas Quando penso em você Te espero, amor Venha me aquecer Ontem eu sonhei Ontem eu sonhei Com teus beijos Volte, meu amor Volte, meu amor Volte, meu amor Eu não te esqueço Te amo, te amo, te quero Não sei mais viver assim Sem teu amor Sem ter você Sem ter você Pra mim As noites são frias e longas Quando penso em você Te espero, amor Meu amor Venha me aquecer